Imagina você fazer uma entrada de R$ 13.512,00 aqui. No começo nós também achávamos que era impossível, mas hoje em dia essas entradas são normais para nós e para todos os nossos alunos. Sabe por quê? O nosso indicador de sinal é o melhor e o único do Brasil sem o uso de martingueiro. R$ 3.000,00 é o que eu vou te pagar caso você não lucre se você operar durante os 10 dias do nosso desafio. É isso mesmo, você vai seguir todas as nossas estratégias. E se você não lucrar nesses 10 dias, eu faço a TED na hora para você. Então já vai logo clicando no botão verde para você começar a lucrar hoje mesmo. Você vai operar com 100% de segurança. E já fica sabendo, essa é uma oportunidade única para você parar de trabalhar 8 horas por dia e começar a trabalhar pouco minutinho no seu dia com o nosso indicador Boss Trader e começar a ganhar dinheiro de verdade. Você provavelmente está duvidando que essas entradas de R$ 13.000,00 existem mesmo. Dá uma olhada nesse vídeo. O nosso indicador de sinal, Boss Trader, acabou de dar um sinal para a gente aqui. USD, JPY. Então vamos lá. USD, JPY, tá? O mercado está em uma tendência de subida aqui. Só que nós recebemos um sinal aqui, uma tendência de baixa, tá? Mas vamos lá. Tem USD, JPY e EURO, USD. Tá? Vamos aqui no EURO, USD. Vamos lá. EURO, USD. Compra. Vamos, galera. Vamos colocar aqui 5 minutos. 5 minutos. Bom, fiz a entrada. E vamos lá também agora no USD, JPY. Tá? O USD, JPY. Entradinha aqui de 5 minutos também. Polarzinho de 2.000. USD, JPY. Venda. Tendência de baixa aqui. Somente aguardar agora. Ok? Ok? Bom, galera. Tamo de volta aqui, tá? Pra ver a certividade do nosso indicador aqui, Boss Trader. Fizemos duas entradas ao mesmo tempo, tá? Uma no EURO, USD. Que foi uma Winsasa. E no USD, JPY. Que também foi uma Winsasa. Bom, galera. Eu vou responder pra vocês 3 perguntas. As perguntas mais frequentes que nós recebemos. E a primeira é. O que o Boss Trader faz? O Boss Trader é um indicador de sinal da EkiOption. Ele envia o sinal pra você da moeda. Assim, basta você colocar o sinal na plataforma de preferência. Fazer a entrada. E esperar o link. E a segunda pergunta que deve estar na sua cabeça agora é. Quantos sinais por dia o Boss Trader dá? Bom, o nosso indicador de sinais dá dezenas, centenas de sinais por dia. Mas eu preciso apenas de 3. Por quê? Porque eu pego esses 3 sinais que ele me dão. Coloco na EkiOption. E assim, eu tô fazendo milhares de reais por ano. E a pergunta que eu mais recebo de todas é. Como o Boss Trader funciona? Nós temos 3 pilares fundamentais que fazem o Boss Trader ter essa alta assertividade. E não precisa de marketing game. O primeiro pilar é a tendência. Nosso robô tem dezenas de indicadores de tendência. Com uma alta tecnologia em inteligência artificial. Ele consegue identificar a tendência de onde o mercado está indo. E te passa o sinal exato. E qual vela você deve entrar com segurança. O segundo pilar é a nossa inteligência lá em matinho. Essa inteligência aprende por conta própria, se desenvolve, analisa, faz milhares de testes por dia para ir aperfeiçoando cada dia mais. Bom, com isso conseguimos cada semana aperfeiçoar o nosso software e trazer atualizações revolucionárias. O terceiro pilar é o nosso time de análise com nossos especialistas. Seria impossível um indicador como esse operar sem uma equipe que analisa o mercado todos os dias para que você possa receber sinais que não avalam com notícias no mercado de opções binárias. Nós, da equipe do Boss Trader, resolvemos dar um desconto especial nesse período da pandemia. Entendemos o momento do Brasil atualmente. Sabemos que esse é um momento difícil e temos que passar por essa juntos. Resolvemos deixar um preço especial para o máximo de brasileiros trabalharem menos e ganharem mais. Fiquem aí que você vai descobrir agora. E lembrando que fora os 3 mil reais do desafio 10 dias, vamos te dar 7 dias de garantia para você começar a testar o nosso robô e começar a lucrar. E para você adquirir o Boss Trader, é só você arrastar para baixo, clicar no botão verde e começar a lucrar hoje mesmo. Você vai copiar e colar os nossos sinais. O trabalho duro fica com a gente, mas de 7.800 alunos do Boss Trader já estão lucrando. Você ganhará em alguns dias aquilo que você estava acostumado a ganhar no mês inteiro trabalhando. E o melhor que nem vai precisar operar todos os dias. Eu até entendo que você pode estar desconfiado. Se eu estivesse no seu lugar, eu também estaria. É muito bom para ser verdade. Por isso, eu vou te mostrar o sprint dos meus alunos para você ver com seus próprios olhos o resultado deles. Bom, a partir daqui eu vou te explicar por que decidimos desenvolver o Boss Trader. Porque, aliás, ninguém desenvolve o melhor indicador de opções binárias do Brasil da noite para o dia. Cara, eu trabalhava mais de 8 horas por dia para ganhar menos de 2 mil reais. Eu já estava ficando louco de tanto trabalhar para ganhar pouco. Eu já tinha ouvido falar da Equioption por meio de alguns amigos que lucravam, mas acabavam perdendo a sua banca por causa do martingueio. Quando eu decidi começar a operar de verdade na Equioption, eu participei de sala de sinais, vi vídeos no YouTube, comprei cursos, paguei mentoria, mas sempre acabava quebrando a minha banca por causa do bendito martingueio. Até que eu decidi largar o meu emprego e começar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. Eu era um homem, cara. Trabalhava igual louco para ganhar pouco. Mas eu queria trabalhar de onde eu quiser, na hora que eu quiser, sem depender dos outros, para alcançar o meu resultado. Comecei a pesquisar e comprei 14 treinamentos na Equioption. Isso mesmo que você ouviu. Eu praticamente investi no salário todo para poder crescer em opções binárias. Não vou nem citar o nome dos treinamentos para não queimar a imagem deles. E não é que eles não ensinaram certo ou aprenderam errado. É que eu descobri que o principal destruidor de bancas da Equioption é o martingueio, que acabava com o meu lucro e com um dos clientes deles. A partir daí foi que eu comecei a operar de verdade na Equioption. Na época eu comprei 3 indicadores de sinais, mas todos tinham martingueio. Até que eu decidi criar e moldar do zero, pela primeira vez, no Brasil inteiro, o único indicador com alta assertividade sem o uso de martingueio. Foi um longo caminho para chegar onde o mostreiro chegou hoje. Tive que entrar em contato com os maiores treinos do Brasil. Foi dezenas de meses operando noite e dia para entender melhor o mercado. Milhares de reais investidos operando em tendência, traçando linhas de suporte e resistência. Eu tenho certeza que eu e minha equipe cumprimos o nosso maior desafio. Desenvolvemos o melhor indicador de sinal do Brasil, com alta assertividade, e o principal, sem o uso de martingueio. Por isso criamos o desafio 10 dias. Nós te garantimos que o Boss Trader é o melhor robô do Brasil. Nosso desafio é você operar durante 10 dias com o nosso indicador, e se você não lucrar, eu te pago 3 mil reais do meu bolso. Faço até na hora. Chegou o tempo de mudar a sua vida e parar de trabalhar 8 horas por dia. Cara, essa é uma oportunidade única. Chegou a sua vez de conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira. De trabalhar de onde quiser, na hora que quiser, e passar mais tempo com a sua família. Acredito que o pilar mais importante da nossa vida é o tempo. Por isso, decidimos fazer o Boss Trader para pessoas comuns lucrarem muito em pouco tempo. E eu tenho certeza que você está pensando que esse indicador vai te custar uma fortuna. Ainda mais com os bônus que vamos te dar de graça para você adquirir hoje. Cara, eu te levarei a resultados incríveis, ganhando mil, dois mil reais por dia. O mais rápido que você espera. É claro que o melhor indicador de sinal do Brasil não ia sair tão barato, né? O valor original do Boss Trader é R$ 1.997, mas você adquirindo ele hoje, você não vai pagar esse valor. Nesse período da pandemia, estamos com desconto de 85%. Adquira o Boss Trader hoje num valor simbólico de 10 parcelas de R$ 29,70 por mês. Você vai conseguir mudar de vida hoje, porque nós, da equipe do Boss Trader, já impactamos a vida de mais de 7.800 alunos para melhor. E faremos de tudo para que isso aconteça com a sua vida também. Nós operamos com o nosso indicador menos de 30 minutos por dia. Nosso indicador é o mais fácil de operar no mercado. O mais assertivo e o único do Brasil inteiro sem o uso de martingueiro. Chegou sua hora de fazer dinheiro de verdade. É tudo muito simples. Sua chance é agora. Não deixe essa oportunidade única passar. O período da pandemia vai acabar. E as suas chances, se você não adquirir agora, também vai. Cara, até agora você não clicou no botão verde para comprar? Assista abaixo um vídeo com uma entrada acima de R$ 11.000.